Olá, meus amigos, é a reconstrução, eu trouxe o meu irmão um vídeo para você. No vídeo de hoje, meus amigos, eu vou estar mostrando para você aí as caixinhas já todas assentadas, como nós fizemos aqui, ó. Antes de começar o reboco, nós assentamos todas as caixinhas. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando para todos vocês. Já agradecer a todos a todos aí pelo carinho, que sempre acompanham o meu trabalho aí. Eu tive muita alegria ter todos vocês aí junto comigo. Então, meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês verem aqui, ó. Nós já assentamos todas as caixinhas, meus amigos, ó. Ali é a caixinha onde a gente vai estar chegando ali, com toda a instalação, vindo do padrão, chegar ali. E ali também vai estar passando o cabo de internet. Nós deixamos aqui, ó, o canduíte já conhecido, nós chamamos aqui de mangueira, certo? Mangueira sofonada, mas outros lugares chamam de canduíte também. Aqui para vocês verem a mangueira sofonada, que a gente chama ela, que é o canduíte. Verdadeiro de canduíte, que tem região que o povo fala canduíte. E é o nome verdadeiro também, que é reconhecido, certo? E aqui para vocês verem também. Aqui nós colocamos aqui uma caixinha, ó. Aqui a gente vai ter uma distribuição também. Que quer chegar aqui o comando. É uma mangueira de 1 polegada. Aqui é a que vai desce, que vai lá para o quadro. E essa aqui é a que vai para a internet. E aqui vai chegar do padrão para estar alimentando essa mangueira. E vai vir uma 3 quartos também, onde vai estar alimentando essa aqui, que é o cabo de internet. Para vocês verem aqui, ó. Cortei aqui e passei já a mangueira, onde vai estar chegando aqui o ponto de internet aqui, ok? Aqui, meus amigos, é onde vai ter uma tomada. Uma tomada para... Aqui vai ser duplo. Para estar aqui fazendo a ligação da televisão. E fazendo também a ligação aqui do aparelho da internet, certo? Ele também é onde a gente colocou uma tomada. Lembrando também que ele tem mais tomada ali, ó. Para vocês verem. E a gente fez toda... Passando todas as mangueiras, certo? E eu estou mostrando para vocês aqui como a gente faz. Tem lugar que tem... Lembrando que cada pessoa trabalha de uma forma diferente. Tem gente que passa só as mangueiras. E não assenta as caixinhas. Faz o rebuco, depois vem assentando as caixinhas reto, certo? Mas como aqui nós já deixamos as caixinhas todas alinhadas, certo? Já na medida como está a lisca para fazer o reboco. Para fazer o reboco. Enfim, certo? Aqui depois a gente vai estar furando essas paredes aí. E batendo massa. Para vocês verem, a gente colocou a mangueira aqui, ó. Essa mangueira passa aqui de lado aqui, meus amigos, ó. Gasta até menos fio. Passa aqui, alimenta a caixinha aqui. Não vai ficar geladeira. E ela desce de lá, ó. E faz toda essa ali. A mangueira desce lá. Fazendo a ligação de todas as caixinhas. E a esfiação dessa ali, ela alimentando toda essa tomada que foi passada a mangueira. E é aqui para vocês verem aqui, ó. As caixinhas todas passadas também. Já batemos, já chapamos, já chumbamos a mangueira aí, passando a massinha. E aqui nós vai descer as canalizações também, meus amigão. Para vocês verem. Agora, para vocês verem. Agora eu vou estar mostrando aqui o quadro. Aqui é o quadro de distribuição, meus amigos. Para vocês verem que o quadro de distribuição. Ali é o quadro. Aqui é onde tem uma caixinha também, onde vai ser um apagador. Que vai fazer aqui... É... Que vai ter a função aqui de apagar a luz do corredor, certo? Aqui vai ter dois painéis. E aqui vai ter uma ligação 3-way. Certo? Aqui para vocês verem aqui, ó. Eu vou voltar agora no quadro. Mas eu vou mostrar para vocês que não vai ter outra caixinha aqui para fazer a ligação 3-way. Olha aqui para vocês verem, meu amigo. Aqui vai ter um apagador aqui, ó. Que vai ser conectado naquele outro apagador lá, fazendo 3-way, certo? Quem chegar... Às vezes está tudo apagado. Consegue acender por aqui. E sair lá na ponta. Apagar essas luzes, certo? Aqui é o que vocês verem aqui, ó. Aqui tem todo o comando. Onde vai ser o quadro de distribuição 220, meus amigos. Aqui é a mangueira lá na frente. Aqui desce lá. Ela vem aqui debaixo do assentamento. E sobe aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó. Aqui é a mangueira de 1 polegada. Mas vai estar passando aqui os cabos, certo? Aqui... Essa mangueira aqui, ela acaba a fiação de 220, 110, certo? Aqui fica a escolha do cliente que adquiriu esse imóvel. Aqui, meus amigos, ó. Aqui eu joguei por quadro mesmo aqui essa mangueira. Aqui é onde vai ter a campainha ou o interfone. Fica na escolha também de quem adquiriu o imóvel. Mas é... A casa aqui é entrega com a campainha, certo? Aqui para vocês verem, ó. Mangueira de alimentação. Aqui é a mangueira. Ela faz, é... Aqui ela passa... Essa mangueira aqui é do banheiro. Passa... Faz a ligação dos dois banheiros. Essa aqui é a cozinha. Essa aqui é a casa toda. Lúcia, enfim, certo? Vai para vocês, meus amigos. Como está ficando a construção. Para vocês verem. Se você gostar, meus amigos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Sempre tem vídeo, meus amigos. Sempre tem uma demorinha. Demoro. Se você gostar, deixe seu comentário aí. Meus amigos, vamos interagir juntos. Deixe seu comentário aí. Aí vou estar aí, fazendo uma visita aí também do seu trabalho aí. Para a gente interagir juntos, unidos. Estamos fortes. Para vocês verem. A mangueira toda passada. Em breve também, meus amigos. Convido você aí, ficar atento. Ativar o sininho. Porque vai ter vídeo aqui, nós fazendo a instalação aqui, ó. Água quente e água fria, certo? Para vocês verem, ó. Aqui eu pedi o... Aqui a gente ia ter que fazer... Vai quebrar aqui. Eu pedi o rapaz para quebrar. Ele acabou esquecendo. Só que eu bloquei. Aqui a gente já colocou um ser misturado aí, ó. E vai ser nos outros vídeos que entrar aí. Eu acredito que vai ser já fazendo a instalação de água quente. E água fria completa. Para você que quer estar fazendo algo na sua casa. E colomizando aquela extra aí, certo? Então aí você vai estar colomizando essa extra aí. Fazendo algo para você mesmo. Ali, ó. As caixinhas. Toda sentada ali. As caixinhas. Lembramos, amigo, que esses quartos aqui é bem distribuído caixinha. Certo? Caxinha. Ali é um negócio de ter duas tomadas. É. Tomada para ligar seu ventilador aí. Ou também uma mesinha com carregar um celular aí. Muito bacana. Ali também já tem, ó. Pão de internet. Pão de antena. Tomada. Apagador. Certo? Então. É. O quarto está bem distribuído. Tomada bem bacana. Certo? Para vocês ver. Eu vou estar mostrando ali para o lado de fora. Lembram. Como está ficando a construção. Já para nós finalizando esse vídeo aqui. O chave de ouro. Já uma outra vez. Eu agradecer para todos vocês aí. Pelo carinho. Que tempo está aí comigo. Você que está chegando. Aí pela primeira vez também. É um prazer imenso. Tamo junto. Olha para vocês ver. Olha como está a construção aí. Já está toda rebocada a parte de fora. Dessa aqui já está toda rebocada para o lado de fora. Só falta pular de dentro para vocês verem a espalhinha. Estou já fazendo a canalização de água quente e água fria lá de cima. E vou descer com elas. Fica mais fácil para mim estar achando lá todas as posições mais e melhor. Para mim estar fazendo a ligação dos registros. Enfim. Para vocês verem. Aqui, ó. Vamos para frente. Vou mostrar aqui agora para vocês verem. Olha para vocês verem, meus amigos. Como está a construção. Você que comprou aí desde o começo aí. Nós fazendo essa fundação aí. Você sabe como é que nós fundamenta aí. Certo? Aqui falta essa parte aqui para eu acabar de rebocar. Para vocês verem. Andamos prontos já para reboco. Massa chapada ali já. Aqui agora a parte. Essa parte para vocês verem. Então o vídeo de hoje é em cima, meus amigos. Quero agradecer a todos vocês aí. E voltarei no próximo vídeo. Um abraço para todos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.